O Ministério da Saúde deu início à elaboração do contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin que serão fabricadas na Índia pelo laboratório Barak Biontech. O contrato será assinado após os responsáveis pela vacina atenderem aos critérios da Anvisa, Ministério da Saúde e Legislação Brasileira. As doses devem ser entregues em 5 lotes de 4 milhões entre 20 e 70 dias após a assinatura. A pasta pode começar processo semelhante ainda esta semana para também importar 10 milhões de doses do imunizante russo Sputnik V se a União Química, representante no Brasil, enviar o preço até esta terça-feira. O pagamento pela vacina será feito após a aprovação da Anvisa para uso emergencial do imunizante.